Você quer que eu faça oração agora? Olha só! Aqui pessoal, não tem nada na minha mão. Olá pessoal, eu sou o Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, estou aqui em uma casa aqui abandonada. Ela tem por volta mais ou menos de uns 60 anos. Essa casa aqui morou uma família aqui de 5 pessoas. E elas abandonaram a casa. Não sei o motivo, mas hoje ela se encontra completamente abandonada. Aqui o quintal aqui é bem grande. Tem um pé de banana aqui para trás. Tem um pé de manga. Tem um pé de... Acho que é de goiaba, logo atrás da casa. Mas a casa hoje está também em estado de ruína também. Falta de manutenção. Aqui tem um grande pé de manga também. Outro pé de manga. Bem antigo. Provavelmente deve ter sido plantado pelos dons da casa. Você vê com o tempo. Lá tem uma palmeira. Tem outro pé de manga lá. Isso aqui parece uma chácara, não sei. Aqui tem uma planta aqui na lateral. Aqui tem um pequeno cômodo. Vamos entrar na casa. Aqui tem uma pequena varanda, pessoal. Bem interessante. Bem dos padrões mesmo. Os anos 70, 60 mais ou menos. O pessoal ficava sentado na varanda aqui. As moças, no caso, os rapazes aqui namorando. Bem antiga. Aqui tem uns calçados, velho. Olha. Provavelmente deve ter sido os dons da casa. Calçado de mulher. Bolsa. Aqui tem outra bolsa aqui. Um sapato aqui. De mulher também. Pezinho grande. Mulher. Acho que aqui era grandona. Olha o tamanho desse pé aqui. Esse sapato amarelo. Parece um sapato 43. Olha isso aqui. Só sulapa de pé. Mulher que morava aqui era grandona. Tinha um pezão danado. Agora aqui é a entrada da casa. Da sala. Aqui já tinha um marimbondo aqui. Também que tá molhado. Eu joguei um veneno aqui. Que senão eu não ia conseguir entrar. Chega de tentar entrar nas casas. Não conseguir por causa de marimbondo. Agora tô no contra-ataque contra eles. Aqui eu acho que era um quadro de força. Porque tem um disjuntor aqui no chão. Também já tiraram tudo. Vamos lá. Dá licença. Dá licença ao dono da casa. Ou de casa. Com licença. Aqui pessoal. Acho que era a sala. Aqui tá uma entrada. Aqui era a sala. Cheio de mocego lá em cima. E tem uns marimbondos também lá no alto. Marimbondo e mocego convivem mesmo com outro. Cheio de marimbondo também lá em cima. E tem o mocego do lado dele. A gente tem amizade no contra. Aqui. Pequeno quarto. Aqui eu tô olhando pra cima. Aqui é um pequeno quarto pessoal. Bem pequenininho mesmo. Um quarto mais ou menos de dois por três. Dá uma cama e muito mal. E olha o tamanho dessa porta. Eu entrando nela eu bato o chifre dela. Aqui eu acho que é o... Ui, eu sou um mocego. Ui. Tem muito mocego ali. Caraca. Ui. Deixa eu ampliar aqui pra vocês verem. Ó. Ó. Um mocego. Chapado e um mocego aqui nessa casa. Isso aqui pessoal. Eu acho que é um quarto pequeno. Um quarto do casal no caso. Do dono da casa. Não tem nada aqui dentro. Não vou nem entrar porque esse mocego já tá perturbando. Olha a rachadura ali. Olha o resto da casa aqui. Tem essa abertura aqui bonita aqui. Isso aqui. Eu acho que já era uma copa. Uma copa pequena. Essa casa aqui também ela foi construída. Moda... Porque ao invés de ter caibro. Colocaram as madeirinhas aqui de... De árvore. Pra segurar o telhado. Eu vou tentar ir lá. Tem um mocego aqui. Que é um... Marimbundo. Tentar passar pra cá. Baixando a cabeça. Aqui acho que era a cozinha pequena. Aqui tem uma cozinha pessoal. Ainda tem uma torneirinha aqui. E aqui tá uma pia. Toda de... Toda de tijolo maciço. Olha o mocego. Olha o mocego. Safado. O mocego faz um barulho. Irritante. Parece que tá dando risada a pessoa. Deixa eu tentar entrar aqui. Olha o mocego. Tem mais cômodo pra cá. Tô bolado com o marimbondo. Olha o mocego. Parece que tá vindo pra cima de mim. Olha aqui. Continuando de marimbondo. Não dá pra vim pra cima não. O veneno agora tá lá fora. Isso aqui tem um pequeno armário. Um pequeno armário. Tô meio preocupado. O mocego tá vindo pra cima. Tá irritado. Aqui tem um tanquezinho. Isso aqui é uma área de serviço. Uma portazinho dividida no meio. Bem interessante. Uma casa de marimbondo. Mas tá vazia. Tem alguma coisa sobrenatural aqui nessa casa? Algum espírito? Tem alguma presença aqui nessa casa? Ó. Deu um pique aqui. Tem algum espírito aqui presente? Tem. Me dá licença pra tá aqui dentro. Você permite que eu esteja aqui dentro? Isso é um sim? Acende de novo pra sim? Então você não... Tá acendendo, pessoal. Aqui tem um... O banheiro tá ali, ó. Tem um banheiro e tem esse pedacinho de coisa aqui. Mas não dá pra passar, pessoal. Ó, a marimbona tá querendo... Olha a quantidade de marimbona. Não dá não. Deixa eu ir pra lá. Na praçada que eu vou ficar mais tranquilo. Aqui você vai ficar olhando pra cima o tempo todo. Tem uma garagem aqui, ó. No canto ali, ó. Eu tô com medo de chegar ali. Porque o marimbona tá ali na ponta ali. O espí... Olha só aqui, aqui, aqui. Aqui. Acendendo. O espírito nessa casa aqui... Ele mora aqui dentro? É dos donos da casa? Olha... O marimbona, ó. Você era o dono dessa casa? Você era a mulher, a dona dos sapatos que tá ali fora? Você pode... Você pode acender... Toda vez que fizer uma pergunta... Você aproxima desse aparelho aqui pra ele acender... Só se for pra sim. Quando for não, você não aproxima, tá ok? Você era a dona da... Do sapato que tá ali de fora, ali? Você é uma mulher... Você é mulher? É mulher? É mulher, cara. Você era a dona da casa? Sim. Você faleceu aqui dentro dessa casa? Você faleceu aqui dentro? Acende só se for pra sim. Você não morreu aqui dentro? Você morreu aqui dentro? Morreu, pessoal? Eu perguntei que não morreu... Ela não acendeu. Eu perguntei que morreu... Ela acendeu. Ela se aproximou. Você está presa aqui nessa casa? O seu espírito? Está presa? Você deseja se libertar desse local? Você deseja sair daqui? Não? Você não quer sair daqui de dentro? Não. Quer ficar aqui. Você não quer nenhuma ajuda? Não, pessoal. Sim? Você quer ajuda? Então, você quer sair daqui? Você quer sair dessa casa? Você quer... Quer, pessoal? Quer sair daqui, pessoal? Você quer que eu faça... Você quer que eu faça uma oração agora pra tentar te ajudar? Você quer? Ela quer que eu faça uma oração, pessoal. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu vou fazer uma oração pra você. Pra tentar... Pra tentar te ajudar. Pra que os anjos venham te resgatar. Tá ok? Pra que você possa sair daqui. Tá bom? Você quer que eu faça uma oração agora? Acende-se se for pra sim. Você quer que eu faça uma oração agora? Olha só. Olha aqui, pessoal. Não tem nada na minha mão. Olha. Ela tá buscando... Ela tá puxando o máximo de energia possível que ela tenha. Pra meu bem me responder. Olha só. Olha aqui. E tem uma igreja aqui perto que eu já gravei. Eu já vou botar o link aqui. Você frequentava aquela igreja que tá... Olha aqui. Você frequentava aquela igreja dali? O seu corpo foi velado ali dentro? Foi velado ali dentro, cara. Olha aqui. Olha. Não tem nada na minha mão. Então, o seu corpo foi velado ali. Tem mais algum espírito aqui dentro dessa casa? Tem? De quem? Dos seus filhos? Do seu marido? Seus filhos estão aqui dentro? Tá também. Impressionante a comunicação que eu tô tendo aqui. Olha só. Impressionante. Você tá aqui. Você quer fazer um barulho? Você consegue fazer um barulho? Eu tô gravando vídeo pra tentar provar pras pessoas que o sobrenatural existe. Você pode fazer um barulho pra poder, quem estiver assistindo esse vídeo aqui, acreditar realmente que vocês estão aqui. Que muitas vezes as pessoas não acreditam nesse aparelho que acham que eu estou manipulando. Eu não estou manipulando. Eu estou manipulando esse aparelho? Acende se for pra sim ou pra não. Tá vendo, pessoal? Não estou manipulando. O próprio espírito respondeu. Eu estou sendo verdadeiro aqui? Nessa casa? Acende se for pra sim. Eu estou sendo verdadeiro aqui? Nessa casa? Comunicando com você? Estou? Você tá gostando da minha presença? Você tá gostando da minha presença? Acende novamente, por favor. Eu vou fazer uma oração. Você pode fazer um barulho, por favor? Eu te pedi isso. Será que você consegue juntar suas forças e fazer qualquer barulho? Bate uma janela. Joga uma pedra. Qualquer tipo de barulho nesse sentido, você pode fazer? Ó, viu? Viu? Aqui, ó. Aqui dentro. Aqui dentro. Ela fez. Aqui no banheiro, aqui, ó. Onde tá o marimbono. Ela fez, ó. Ah, tem o marimbono até voando, ó. Ó, levantou. Tem o marimbono lá dentro, ó. Fez barulho lá, ó. Ó, viu? Ela fez barulho. Ela fez. Foi você que fez o barulho agora ali? Você conseguiu bater? Você conseguiu jogar alguma coisa ali dentro? Acende novamente, por favor. Eu vou fazer uma oração aqui pra você, pra tentar te ajudar. Eu posso voltar aqui um dia à noite pra tentar trazer um spirit box, pra poder conversar com você? Posso trazer? Posso trazer? Posso voltar aqui? Ah, tem uma coisa puxando minha camisa aqui, ó. Um negócio tocando em mim, puxando minha camisa. Nossa, eu fiquei arrepiado. Olha aqui. Eu achei que era marimbono. Não tem marimbono aqui perto, não. Puxando minha camisa. Que isso? Foi você que puxou minha camisa agora? Foi? Puxou minha camisa, pessoal. Meu braço todo arrepiado. Fui. Eu vou voltar aqui à noite, pra me conversar com você, pra me tentar descobrir qual é o seu nome. Tá bom? Tá ok? Responde aqui, por favor, novamente. Eu vou voltar aqui. Porque eu vou ter que ir naquela igreja ali. Tá bom? Naquela igreja perto da sua casa. Eu vou voltar aqui à noite, tá bom? Ó, tá bom. Então, tá bom. Eu vou voltar, tá? Pessoal, vou desligar o aparelho. Pra conseguir a comunicação que eu queria. Eu vou fazer uma oração aqui. Mas eu vou finalizar o vídeo. Isso aqui é os sapatos dela. Por bolsa dela, pessoal. Ó. Tudo coisa do Pertence Suspite. Deixa eu ligar, ó. 14 aqui na rua, pra ver se ela tá me acompanhando. Ó. Esses sapatos, essas bolsas, eram seus? Lá dentro, ela disse que sim. Eram os seus? Pode ser que ela esteja presa nessa casa. Não consegue nem vir aqui fora. Você está aqui presente? Você está aqui perto da porta? Se aproxima aqui agora. Está lá pra dentro. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo. Vou fazer uma oração. Mas eu vou encerrar o vídeo logo. Pra o vídeo não ficar muito comprido. Eu vou voltar aqui à noite. Nessa casa aqui que eu descobri. Ela fica do lado da igreja. Tá ok, pessoal? Pessoal, se inscrevam aí no canal. Eu queria pedir também pra que vocês se inscrevam. Eu sempre esqueço. Não é maldade. É porque minha vida é corrida. Então, muitas vezes eu tô gravando. Aí, como eu tenho um monte de, às vezes, de gravação. Eu pego uma rota. Pra poder gravar vários vídeos no mesmo dia. Então, eu esqueço muitas vezes. Mas não é maldade. Pedi pra vocês se inscreverem no canal. Felipe Caçador de Lendas. É um canal de um amigo, parceiro. Que mora na mesma cidade que eu. Que faz o mesmo conteúdo que eu. Então, eu pedi pra que vocês se inscrevam no canal do Felipe Caçador de Lendas. Eu vou deixar o link aí na descrição. Tá ok? Vou mandar um salve aí. Salve aí, Felipe. Salve aí, Cristiano. Que é o irmão do Felipe. Tá ok, pessoal? E se inscrevam aí no meu canal. Deixa seu like. Comente o que vocês acharam dessa casa aqui. Essa investigação sobrenatural. Ok? Tamo junto. Fica todos em paz. E fui! Tchau, tchau, tchau.